É nos momentos de raiva, alegria ou tensão que o palavrão perfeito pode sair da boca de qualquer pessoa. E isso é mais natural quando o indivíduo já está acostumado a falar no seu dia a dia. Mas precisamos compreender que, em algumas situações, um pouco mais de compostura é exigido de cada um sendo terminantemente proibido soltar palavrão nesses momentos, a não ser que o palavrão saia sem querer. Como essa jornalista que mandou essa. Oi Chico, Ana, olha a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fodido. Bom dia pra vocês. Mas quando é um jornalista ou pessoa não religiosa publicamente, até que não dá muita repercussão. Já por outro lado, se tratando de pastores, a coisa é bem diferente. Os internautas compartilham mesmo as sujeiras que eles aprontam. Isso por eles serem moralistas e sempre pagando de santos. Essa é uma das razões de serem condenados nos tribunais da moralidade evangélica. E a consequência disso tudo é, as igrejas evangélicas estão do jeito que o diabo gosta. E servindo de vergonha e escarnos dos incrédulos. Então, os casos que vamos mostrar é de pastores que extrapolaram um pouco o limite de ungido de Deus e falaram aberrações, comprovando o baixo nível que chegaram. Muito pior do que soltar um palavrão de forma espontânea e totalmente involuntária, é soltar um palavrão tentando falar outra palavra. Como esse pastor que, tomado da unção, na hora do fervo soltou essa palavra. E essa mesma palavra, outro pastor teve o privilégio de falar. Isso mesmo. Tudo aconteceu com esse encontro de varões ungidos. O pastor Flávio Pentecoste, com a presença ilustre do príncipe dos corinhos de fogo, o pastor Israel Santos. Aquele do hit, Joquebede Não Dá e Morrer. E enquanto o terceiro varão estava girando para Jesus, o pastor Flávio solta a frase. A mão de Deus vai pesar. Tá. Ó o profeta, já tá no manto. Já tá no manto. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Ó o profeta recebendo o rolo ali, ó. Ó. Ó o profeta recebendo o rolo ali, ó. Ó o profeta recebendo o rolo ali, ó. Olha lá. Aí. Eu tô arrepiado, Brasil. Prestou atenção ao que o pastor Flávio disse? Ó o profeta recebendo o rolo ali, ó. Hoje em dia, parece ser comum durante pregações acontecer de vez ou outra um pastor falar algum palavrão. Às vezes falam sem querer ou cometem uma gafe mesmo. E com o ilustre pastor Cláudio Duarte, um dos religiosos mais famosos do país, não podia ser diferente. Ele, que já é conhecido por seu humor ao palestrar sobre casais, serviu mergulhado em uma grande contradição de sua carreira. Ele simplesmente soltou um palavrão avulso durante uma palestra e pegou todo mundo de surpresa. Vamos ver. Aqueles vídeos que às vezes as pessoas veem de dois, três minutos, pode levar dois, três dias pra gravar. Pare, não. Olha de posição. Isso. E você vê, você pensa que aquilo é verdade. Aquela mulher gemendo daquele jeito. Ah! 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 Tua mulher não geme daquele jeito, nem se você pingar vela nela. Eu, na verdade... Tua mulher não é sem vergonha. Não tem uma é aquelas putas. Tua mulher é uma mulher direita, cheia do Espírito Santo. Você tá entendendo? Percebeu a fala do pastor? Isso é modo de um servo de Deus conversar, mesmo que seja uma palestra destinada a adultos? Tua mulher não é sem vergonha. Não tem uma é aquelas putas. Não tem uma é aquelas putas. Não tem uma é aquelas putas. Tua mulher é uma mulher direita, cheia do Espírito Santo. Ele devia buscar outras expressões de linguagem melhores e não as indecentes que ele usou. Porque frases como essas só escandalizam mais o povo de Deus. Aí tem uns que no estágio maior, sabe o que eles fazem? Acham que pra estimular a mulher deles, pedem a mulher pra ver a pornografia. Aí a mulher assiste, vê aqueles caras com uns pintos que parecem que comem ração. De tão grande que aquele negócio fica. Depois vai querer alguma coisa com você. Mas numa palestra ou entrevista, é possível falar em uma linguagem que não seja indecente ou decadente? A resposta é sim. Vamos ver como o pensador Leandro Karnal usa em suas palestras de uma linguagem que não seja torpe. Eu vi no trânsito de São Paulo e gravei um programa sobre isso uma vez, um café filosófico. Alguém me gritou, insinuando que minha mãe exercia atividade erótica remunerada. Examino a biografia de minha mãe. Percebeu o linguajar dele como é diferente do pastor Cláudio Duarte? Uma vergonha para os cristãos. Temos que aprender com ímpios como não usar palavrões diante de qualquer ministrações. Será que ao relatarmos algo indecente, precisamos mesmo usar de um linguajar que as pessoas indecentes usam? Veja com seus próprios ouvidos de novo. Uma mulher não é sem vergonha. Não tem uma é aquelas putas. Não tem uma é aquelas putas. Não tem uma é aquelas putas. É meu amigo, isso que faz esse religioso deixa todos horrorizado. Esse outro pastor também virou notícia entre a comunidade evangélica, pois supostamente proferiu um palavrão no altar. Isso mesmo, ele estava bem tranquilo falando sobre as várias formas de se ler a Bíblia. E foi quando ele soltou a metade de um palavrão. Tem muito crente que não lê a Bíblia porque não atualizou. Olha essa Almeida, revista atualizada aí. Almeida atualizou e você continua na corrigida. Não, a não ser que você seja formado em letras, continue. Mas se você não é formado em letras, aí atualiza. Você vê como é gostoso ler a Palavra de Deus. Bíblia, mas eu tenho uma dificuldade com leitura. Ouça então a Palavra de Deus, tem tudo quanto é app e YouTube. É, mas daí ouvir também. Ah, meu irmão, então vai pro inferno que não tem muito como te ajudar. Aí, pô, não lê. Não quer ouvir? Quer o quê? O pastor prosseguiu normalmente a pregação, mas o trecho do pastor cometendo esse absurdo, deixando escapar a metade do palavrão, foi compartilhado na internet. Aí, pô, não lê. Não quer ouvir? Quer o quê? A maioria dos brasileiros tem por hábito falar pô, crendo que estão pronunciando a interjeição poxa simplificada. Mas há um outro significado no sentido obsceno de pôr, como a palavra porra. E é considerada uma gíria bem usada entre jovens para referir-se a colegas do mesmo ciclo de amizade, como tipo de expressão de surpresa, raiva, desaprovação ou frustrações no dia a dia. Mas trata-se de uma gíria pejorativa para o ato de expelir o sêmen. No caso do pastor, ele falou normalmente por hábito. Mas sabemos que, falar palavras de baixo calão ou popular palavrão, falar gírias, palavras chulas, ofensivas, obscena e imoral, jamais devem fazer parte do vocabulário de um pastor. Mas você sabia que para você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta do Fatos e Verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o like aqui. É muito importante para a gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto! Como sabemos, nossa língua não é muito fácil. E a prova disso é que os próprios brasileiros não conseguem falar com perfeição. E você já até pode ter percebido que o nosso narrador é um desaportuguesado. E nós, que não somos mestres em português, mas sempre estamos de olho para apontar o erro alheio. Oh, hipocrisia braba! Mas falando sério, exerce várias profissões que o português é essencial, como o jornalismo. Só que a teoria nem sempre é a prática. Eu não tô ouvindo um caralho do que eles falam, hein? Eu não tô ouvindo um caralho do que eles falam, hein? E o pior do que falar palavrão é cantar. Agora mais constrangedor é não entender o que esse pastor está cantando, ou melhor, é entender sim, mas uma outra coisa. É, confere aí para ver se vocês entendem. O Zé estava no Egito, mas ele não estava só. Foi pra casa de Potifar, o elucu de faraó. Mas veja comigo. Meu amigo, sabemos que a língua portuguesa é complicada e as pessoas ainda usam dessa forma. Tem cabimento uma música dessa ser cantada na igreja? Não dá pra entender o que motivou o contexto para o compositor falar isso no refrão. Um palavrão inapropriado que não deve ser dito e nem cantado em lugar nenhum. E muito menos no altar de uma igreja. Bom, a verdade é que esse áudio é de mais ou menos do ano de 2016, e que voltou em algumas mídias sociais como o TikTok. Há quem diga que o refrão foi tirada da música de Luiz Marinho. Feito uma junção com a música de Arnaldo Júnior. O resultado saiu a Eunuco de faraó proibidona, simplesmente feita para fazer gozações entre o povo evangélico. José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi pra casa de Potifar, o Eunuco de faraó. Mas o interessante é que foi por causa dessa cacofonia resultado no duplo sentido que se criou um novo meme na internet. E a paródia da música de Arnaldo Júnior de alguns dias pra cá viralizou absurdamente, surpreendendo até o verdadeiro autor, que faz questão de lembrar que a música foi composta há oito anos e nunca foi gravada antes. E não tem o refrão Eunuco do faraó repetidamente como está na versão proibidona. Mas ele não estava só é o que se diz na sua versão original. Agora chegou a vez de falar de músicos da igreja. Isso mesmo, músico da igreja que também soltou um palavrão. Sabemos que um lugar que se pode tocar de tudo é na igreja. Por ter uma grande variedade de ritmo e estilos musicais, se torna como uma escola musical para o músico. Mas quem é ou já foi da Assembleia de Deus, sabe que um terço de quem frequenta recebe uma oportunidade para cantar. E para os músicos, o desafio é acompanhar alguns irmãos, principalmente em questões de tonalidade. Porque de tom em tom, vai se procurando um meio de até se encaixar na música. Então, veja esse músico sofrendo na mão dessa cantora. Mas nessa outra igreja, bem na hora que a irmãzinha louvava Deus com muita dificuldade, o baterista resolveu pôr para fora sua indignação. Veja isso. Realmente, ele não conseguiu acompanhá-la. E nem dá para acreditar o que ele falou na hora que a irmã cantava. Vamos ver de novo essa doideira. Ele jamais se esqueceu. Ele sabe. Ele sabe de tudo. E você... Deus do céu, não dá para afirmar se isso é real ou não. Mas que deixa dúvida se é uma banda cristã mesmo, isso deixa. Em centros de cidade como São Paulo, é comum vermos pastores pregando em praça pública. Mas o que chama a nossa atenção são os pastores bem loucos mesmo, colocando para fora sua indignação. Como esse que vemos, famoso por pregar em praça pública. Seu nome? Alexandre Pedrezani, conhecido na internet como o Pastor Pato Roco. Ele também é um desses que se enquadra na nossa lista de pastores boca suja. E vemos que sua forma de falar com o público é percebido e questionado por seus ouvintes. Como nesse momento que vamos ver, um rapaz o questiona por ele falar palavrões. Vamos ver. Você ouviu o que o Pastor fala? E o pior que não para por aí. Na igreja também ele é acostumado a falar palavrões. Como nessa igreja Casa da Benção, que soltou um palavrão bem no púlpito. Vamos ver. Misericórdia, Jesus. É, realmente esses religiosos patifes apenas envergonham o nome de Deus. Quer ser missionário? Quer ser missionário? Eu vou pregar. Preparo para minha cabeça. Que a sua boca seja um bom reflexo do coração e que o seu coração esteja cheio do Espírito de Deus. Busque, esforce em preencher o seu coração da palavra de Deus. Que a sua boca semeie a boa fé e que haja uma colheita abundante através das obras. Na Bíblia Sagrada, Jesus ensina que a boca apenas coloca para fora as coisas que já estão dentro do coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Nessas palavras de Jesus, é como se houvesse uma ligação entre o nosso coração e os nossos lábios. Aquilo que falamos estão totalmente ligados ao que pensamos e sentimos. A CIDADE NO BRASIL